Devagar, chuta devagar Vem com o melhor Devagar, hein? Eu sei que estou fazendo o jogo Gol Gol Vai, vai Faz o gol, faz o gol Gol Devagar Vai, sai lá, vai Vai, vai Aqui a bola, aqui a bola Chuta, lá Isso, isso Gol Vamos lá, faz o gol 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 Glixo Gol Gol Vair Alyan É